Então, esses dias eu entrei e conheci uma pessoa e fui convidada para fazer um trabalho chamado Teta Healing. E foi um trabalho muito interessante, porque eu sou terapeuta e venho trabalhando muito na linha de curas. E todos os trabalhos que eu venho fazendo, eu sinto que ele é muito mecânico, automático. E eu sinto que esse trabalho fez uma grande diferença na minha vida. Ele tem mexido, até eu sinto das minhas células, já está produzindo efeitos, eu já estou vendo coisas sincrônicas acontecendo na minha vida. Então, eu tenho percebido uma grande diferença, bem visual e bem concreta. Eu queria falar um pouco do instrutor, o Rumi. Esse cara me chamou muita atenção, porque ele me despertou uma fonte que dentro de todos esses trabalhos que eu venho fazendo, ele realmente me fez conectar com a fonte do amor, ele me fez sentir um amor. Foi uma compaixão que eu tive diante dele, que tantas pessoas têm passado pela minha vida falando sobre cura. E uma das coisas que ele mais despertou, que a cura, se você não tiver amor, você não passa de uma coisa mental. E ele me trouxe realmente essa sensação de que é através do amor que a gente realmente faz a cura. E eu senti uma reverência, uma vontade de reverenciar pela alma desse ser, com a simplicidade que ele traz, de transmitir o conhecimento da forma mais simples e tão perfeita e tão profunda. Eu estou olhando aqui os meus certificados e eu estou percebindo uma coisa muito interessante. Eu estou cheia de certificados aqui e eu fui ver quais desses certificados que estão sendo utilizados hoje. E, de repente, eu estou abandonando todos esses trabalhos de conhecimento, mas uma coisa me chamou a atenção, que foi esse trabalho que eu acabei de fazer essa semana, o Teta Healing. Esse trabalho, ele me trouxe assim, com a simplicidade que ele tem, ele me trouxe a coisa mais básica e essencial, que você não precisa ter tantos conhecimentos, você precisa se conectar com a fonte do amor. E a partir daí, você começa a liberar em você e em quem você deseja trabalhar. Eu sou um terapeuta e eu mexo com isso. Então, era muito difícil eu acreditar, eu queria fazer, mas não existe isso no trabalho de cura. Você não tem que fazer nada. A cura, ela simplesmente acontece. E foi isso que o Teta Healing está me trazendo. A partir dessa simplicidade, desse trabalho, eu vou levar de uma forma assim mais simples e acreditar que ele está fluindo por todos os lugares em mim.